Esse vídeo é um oferecimento de LFS Pro, link na descrição, saiba mais Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo no Need for Speed Hit Manos, antes de começar o vídeo, vou falar pra vocês uma parada Eu sei que tem muita gente que tá triste, que eu não tô trazendo aquele joguinho chamado Internet Café Mano, eu tenho dois vídeos dele gravado, eu só não comecei a gravar ele ainda Eu só não postei ele aqui no canal ainda, porque saiu o Need for Speed Hit Então até segunda-feira vai sair dois vídeos por dia de Need for Speed Hit E depois segunda-feira vai sair um vídeo de um jogo e um vídeo de Need for Speed de novo, beleza? Só avisando vocês que segunda-feira Internet Café tá aí de volta, show? Manos, mas então vou já me esclarecer com vocês Então já para tudo que você tá fazendo amigo, se inscreve no canal Ativa o sininho e deixa muito like, mas muito like mesmo, arregaça, beleza? Que hoje vou estar mostrando pra vocês os carros da edição Deluxe Eu tive que jogar tudo de novo, galera Porque a minha edição Deluxe era de PC e aquele outro lá eu tava jogando no Xbox Mano, estamos agora finalmente no PC Eu acho que eu vou estar dando um lagzinho, sei lá Porque eu botei na maior qualidade possível e o jogo tá foda Tá rodando lisinho, mas tá, né? Se der alguma coisa vocês já sabem Manos, vamos então nos carros da edição Deluxe Caramba, velho Temos esse Mitsubishi Evo de 132 Ele é puxado mais pra pista e pra estrada Temos aqui o Mercedes AMG que eu desbloqueei pra mim só no nível 14, né? E temos um Chevrolet, aquele lá da capa, tá ligado? Nossa, mano, olha como é que esse carro é lindo, velho Cê tá doido Eu tô doido querendo pegar ele Nível 18 Beleza, a gente ganha ele É, e ele é mais puxado pro lado do Drift Esse aqui, eu joguei com ele bastante agora aqui Pra upar no mesmo nível que a gente tava, né? E mano, eu não precisei gastar dinheiro nenhum Cês tão vendo que eu tô com 108 mil E eu peguei essa BMW M3 lá no começo pra me testar como é que ela era Então o nosso Mustang não existe mais Mas pelo menos estamos aí, né, velho? Ó, os carros são muito top E além desses aqui, tem a BMW 8 Que vem no nível 10 Mano, pra você ser deluxe Você comprou a Uniti for Speed na edição deluxe É o seguinte Você pode ter todos esses carros Você ainda ganha 5% de reputação Então você já quase vai pro nível 2 Antes de você começar Você ganha alguns personagens Alguns negocinhos diferentes de Avatar Quer ver, ó Eu queria tanto aquele carequinha Mas só passa o careca, tá vendo? Eu não consigo colocar ele careca, mano É mó sacanagem essa parada aqui Mano, é... Aí cês falam Nossa, Mike, mas tá roubado Porque cê não conseguiu Cê não precisou upar nada É, eu não precisei upar carro nenhum Esse carro aqui, ó Tá nível 202, tá ligado? E mano, não mexi em nada Tá ligado? Nada Sabe o que é nada? O carro tá cabuloso Se eu mexer em alguma coisa Ele fica mais cabuloso ainda Só que não tem como eu mexer no... Não tem como eu mexer no visual Só tem como eu mexer no performance dele Então, mano É isso aí Já desbloqueamos vários carros Não pretendo ficar com esses carros Na nossa série, galera Porque senão fica muito fácil Fica roubadaço Nossa, tá ligado? Cabuloso Vamos então dar continuidade E eu tenho uma parada Pra falar pra vocês também Que eu descobri Por que que no último vídeo Eu não estava fazendo drift direito É isso mesmo É... Vou mostrar pra vocês agora Ó, já estamos aqui E eu vou abrir essa caixinha aqui Com o botão esquerdo Entendeu? Deixa eu sair daqui Aí, ó Ó É aqui, mano Eu tava colocando sensibilidade Direção alta Vou até tirar minha webcam Pra vocês verem Que, ó Eu estava colocando Sensibilidade direção alta E estava colocando Pressão aerodinâmica alta Se eu colocar Pressão aerodinâmica baixa Ele faz drift do mesmo jeito Ele faz drift bem Mas não igual Um carro de drift Entenderam mais ou menos, né? Como que funciona E eu estou naquela parte Que eu tenho que fazer Aquele... Aquele drift lá Então eu vou ter que fazer Um carro de drift E qual vai ser o carro de drift Que eu vou fazer? Lembrei agora Que eu tenho que fazer Aquele carro lá Então Qual que é o carro Que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu comprei aqui Encontrou o caminho de volta Contrei Eu vou fazer Ou eu faço Um desses lancer Que tá aqui pra mim Esse aqui Eu gostei muito dele, velho Então eu vou fazer Esse aqui, ó Eu vou fazer Esse aqui de drift O que vocês acham? O problema é que ele Eu não vou conseguir tunar, né, mano? Nem nada Eu vou fazer a BMW Qualquer coisa Vocês me falam Vou deixar a BMW de drift Vamos ver como é que vai ficar Vamos dar uma customizada Nela aqui Eita, mano Ó, essa aqui ficou chavosa Essa aqui ficou chavosa Vamos gastar um dinheiro Em cima dela Porque a gente vai precisar De um carro de drift Não tem jeito Tá ligado? O que que é isso aqui? Remova o para-choque Ah, peraí Deixa eu remover isso aqui É o para-choque Ou é o para-lama? Remova o para-choque traseiro O para-choque traseiro Ah, olha, velho Eu acho que é esse aqui, né? Aí ficou de chavada, hein? Nossa senhora, meu irmão Olha Vai virar um drifteiro esquisito Deixa eu ver se tem uns farolzinhos bonitinhos Ah, pretão, né, mano? Só tem como botar fumeiro no negócio Beleza Deixa eu ver aqui Difusor Nossa senhora Vou botar esse aqui Para não ficar muito paia Vou só, mano Demexer um pouco no visual dele Porque querendo ou não Um carro de drift Merece um visual maneiro, né, velho? Aqui, ó Um canão de descarga só Beleza Ô, velho Essas rodas dele é tão bonitinhas Que eu acho que eu vou deixar essas aí mesmo O que vocês acham? Posso estar errado, mas Aí, essa aqui é o complemento Complemento Deixa eu ver a grade Não Grade Caramba, velho Vou deixar ele com esse Atom de Wires on Stone aqui, tá ligado? Farolzinho amarelo Farolzinho amarelo Farolzinho azul, mano Vou botar um farolzinho azul No bagulho É, que eu vou trocar essa cor dele Beleza Mano Retrovisor Não vou mexer A saia lateral Pra combinar lá com o outro lá Bonitinho Se vocês quiserem que eu troque a roda Vocês me falam Mas a BBS Pra mim Tá bonitona, mano Tá chavosa Sistema de som Ó, que doideira Mas eu Não vou mexer com sistema de som aqui, não Aerofólio Ah, mano Aerofólio dele Tá bonitinho, né, velho? Não vou mexer com aerofólio, não Aerofólio original dele Ele é o mais bonito que tem Beleza O que é isso aqui? Asa lateral Vou colocar esse bagulho aqui Porque eu tô juntando Eu tô gastando mesmo Top Vamos colocar ele pra drift aqui Ahn Vira brequim Chassi Papapá Ó Aí, galera Eu acho que ficou chavoso desse jeito aqui, ó Ficou legal Acho que ficou legal Ah, moleque Vai ficar o nosso carro de drift Beleza É... Suspensão Já tá tudo no baixo Cambagem Como o carro é de drift, né, mano? Vamos cambar ele um tiquinho Só um tiquinho, hein? Quase nada Som de escapamento Dá pra mexer no som de escapamento Ah, vou deixar com tudo Beleza Show de bola Já dei aquela abaixadinha Eita Nós, hein, mano? Eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom Vamos lá tentar Dar uns drift com ele Cambagem negativa Papá Pesadão E vambora Caramba, velho Demorou Demorou Mas eu consegui 144 Mano, o Mustang Tava melhor, viu? O Mustang Eu fiz 188 Pô, mas tá valendo Vamos dar início, mano Vamos dar início agora O vídeo, né? Porque depois de meia hora Aqui tentando passar essa parada Eu acho que eu consegui Vambora Ó, já tem a missão aí Com a nossa amiga Tem uma missão aqui com esse camarada Deixa eu ver aqui como é que é a missão Botando pra quebrar a história É a missão da campanha Eita Eu vou aqui, ó Eu já vou nesse casaco aqui Nessa casinha minha Mano, eu já tentei Eu já consegui botar um multiplicador aqui, mano Quatro vezes de fuga, tá ligado? Mas sempre eles me pegam Teve uma vez que eles não conseguiram me pegar Eu peguei a manha Tipo assim É... Tem um canal aí O LG Games Eu achei muito foda o canal dele É... Ele mandou a gente vir aqui no container E fugir, tá ligado? Achei top Bacana pra caramba Mano Mas aqui, ó Eu também achei um lugar muito top Tá vendo esse lugar aqui, ó? Esse lugar aqui Além de ter um posto Pra você reabastecer Na hora que eu... Que eu... Você consertar Na hora que for quebrado Só você ficar rodando aqui Ainda tem duas rampas aqui, ó Essas rampas Depois que você rampa Pro lado de lá Eles não conseguem te pegar mais Tá ligado? Tanto pro lado de cá Tanto pro lado de cá Eu achei muito top também Tá ligado? O LG Mandou a gente vir pro lado de cá, ó Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Aqui, ó Ele mandou a gente vir aqui E ficar aqui na garagem Só que aqui Não tem posto de gasolina Penso eu comigo, né? Aí eu fico meio preocupado Vai que você quebra Já era Tá ligado? Mas aí tem a casa aqui próxima Mas a casa só dá Se você tiver dado fuga Que ele... Parece que pula Num container lá E buga, né? Da hora Mas aqui também Eu achei foda Aí vocês ficam Ao critério de vocês Beleza? Mano, muito obrigado E vambora Vambora, vambora Vambora Vamos aqui Na mulher Já vamos aqui Vamos resolver o bagulho aqui Vou trocar de carro A imagem do PC ficou melhor Do que a imagem do... Do Xbox, mano Pra mim aqui Eu acho que pra vocês no YouTube O YouTube abaixa um pouco mais a qualidade também Mas aqui Pra mim Eu sinto que No PC Tá muito mais Fluido o jogo E tipo Tá mais bonito Tá ligado? Aqui, ó Chegamos Vou chegar na rampinha, né? Eita Ramp Eu que sabe Distância 10 metros Vamos aqui, ó 80 pra conquistar Vamos iniciar Derrote a Nari Ixi, mano Bora, galera Pegar o primeiro chefão Do bagulho Ai, eu já escolheu Ih, para de show, senhor Para de show Para de show Vamos cair pra dentro Vou pegar teu carro Pra mim Que eu sou vida doida Tô cansado dessa verda De ser um qualquer Ó o lancerzinho branquinho Paranãozinho e tal Chaboso Chaboso Que que é isso? Vou catar seu vaca Então Vambora Rapaz, o lancer dela Tá andando, hein, velho Se eu não tomar cuidado Eu vou pra vala Vambora Tô contigo Tô contigo Tô contigo Tô contigo Tô contigo, minha filha Vambora Quer nem saber, não Tô descendo É como Fim Cata Atrás de tu Vambora Aí tu fica, né Aí tu fica, né Que eu jogo você Logo é pra fora mesmo Que eu sou sujão Vou jogar Eu jogo pra fora Porque eu sou sujão Aí, ó Bate nesse cara aí também Bate ou não Eu jogo é pra fora Porque aí não tem como, não Sujeira Tá dentro de mim, irmão Ah, eu achei que ia bater ali de parar Ela tá vindo Que na bota Qualquer vacilo meu aqui A mais ou a menos Ela leva Eu vou pro meio do mato Mesmo porque Corrida no mato E ela tá chegando Tô concentrando aqui, galera Ficacentando Ah, meu Deus do céu Era só o que faltava, hein Era só o que faltava Meu pai Vambora Eu vou tentar levar, né, mano Meu pai do céu E agora Eita, bregue É aqui no meio mesmo Que eu passo Cheguei, filha Ganhei E posso Posso fugir já Porque O pau tá atorando Do meu lado aqui Aí, ó Vamos aumentar O multiplicador Então Oba, oba, oba Oba, oba, oba Bora É isso Sobe aqui junto Comigo Vai subir, não? Ah, subiu Eita Já vou aumentar Meu multiplicador Aqui pra level 12, né Vamos lá, então Uh, vamos ver Se vocês veem isso tudo Vem pra mim Vamos tentar Vamos tentar Aderir Vamos fugir Agora, bonitão Agora, mano Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Eita Eu amo Fugir de vocês Mano Bora Eita Cai de frente No tribunal E eu tô subindo O multiplicador Desse jeito Fim, bora Fugir Nem viro, fi Nem viro Eu arrumei uma bagunça Com eles ali Que eles vêm pra um lado E pro outro Ó Ganhei 4.300 de reputação 16.000 de din-din Show de bola Tenho boas notícias Sim É o começo que queríamos Ok Você sabe onde é o próximo Estamos esperando Eita É aqui? Novo Derrote o Oscar Vamos lá derrotar o Oscar Também Que eu tô derrotando É todo mundo hoje Que eu sou a vida louca Mano Quem manda na estreia É eu Tá? Vou contar um segredo pra vocês Eu fiz aquela corrida Daquela Nina ali Três vezes Ela tava aguentando Tudo Mano Tava passando de mim Eu tive que ir lá Fazer um bagulho Funcionar aqui Meu carro Tá ligado? É mano O trem tava feio Eu fiz aquela corrida Três vezes Mano Pra você ter ideia Três vezes Não conseguia passar dela O que que é isso? Missão inunteada Derrote o Oscar Esse do Oscar Eu nunca corri Primeira vez Vamos ver o que que vai dar Vai dar merdinha A Nari pegou Leve contigo Comigo não tem essa Hora De aprender Ô meu Deus do céu Vou passar o Rô também Sou Tomara que eu passe de primeira Hein galera Vamos lá Eu duvido que eu vou passar Esse trem de primeira Nosso cara tem uma BM Viado É mas eu também Tenho BM Irmão Ó De arrancada Tá pau a pau Aí Já dou logo um de lado Já Pra você ficar esperto O negócio tem que ser sujão Mano Se você for na manha Aí ó Dá ruim O cara passa Olha lá E vai embora Entendeu? Vambora Olha lá Agora pra eu pegar ele É mais meia hora Ferrou hein Até que o carro dele Tá andando tão bem Caramba Tem que jogar ele fora Mano Tem que arrumar um jeito De jogar ele fora Você não é veloz Irmão Eu sou o cara Bicho solto Vou passar aqui Pelo meio Peguei um atalho Ali que ninguém viu Eu sou bicho solto Irmão Quase que eu saí fora Olha aí meu irmão Vamos trocar ideia Nas dois Ah lá mano Eu tô um imã De carro Hoje Véi Tô horrível Irmão Tô horrível Eu vou conseguir Pegar o C Tô buscando Tô buscando Ele ainda se deu bem Eu tentei ser sujo Com ele ali Cuidado 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 Você vai ver Onde é que eu vou mandar O C Rei Rei o que Sou Rei Eu não sou Rei de nada Não Tô na patifaria Com o cara Só que o meu Anda mais do que o dele Levei viu tio Na patifaria Mas levei Não acabou ainda Pra mim acabou Você vai soltar o nido A bunda aí Porque não tem não Tem pra onde você correr Não meu irmão Você deu sorte Não vai acontecer de novo Mas agora eu não vou querer Correr mais Com você Entendeu Derrote o Oscar Derrotei dois chefes Pra um Eu acho que é chefes Pra um né mano Que me deu trabalho É beleza Esta noite Vence a equipe Da Jordinha Busque Ana E derrote Eita mano Agora a missão Começou a ficar quente Vamo lá Nós encontram Beleza Vamo subir Pra liga mano Vamo subir Vence a equipa Da Jordinha Se quem quer Da Jordinha Não nós vamos Passar o rato Na Jordinha Nela mesmo Nós passei Todo mundo Ganhamos de primeiro Cara né Que bacana Achei que nós não Iam conseguir Ganhar de primeira Não Ganhamos de primeira Velha velho Aí sim Vamo embora Pelo menos A gente ganhou de primeira Vamo lá Vencei a equipe A equipe inteira De uma mulher Tá de sacanagem Opa Cheguei Tô de bola Missão de campanha Vamo trocar ideia Que eu já tô Mudificador Tá cabuloso Eu vou Vou pra nível Dezenove Aqui Daqui a pouco Duelo é uma coisa Veremos como Você se vira Contra a O que? Três contra um Pô Pode pedir a rede Certeza que a liga Vai entender Já venceu Dois deles Agora é Ah Top Eu venci A Nari E o Oscar E agora Eu vou pegar A dona da equipe E os três juntos Beleza Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí ó Isso Vá no cão Vá no cão Vá no cão Respeita A Nari Me deu mais trabalho Porque o carro dela É mais potente Aí galera Cês já vê Os outros dois Já era Mas a Jordin Que não é Eita Olha o zon Olha o zon Agora Ferrou Eu vou ter que fugir Eu já tô Com o multiplicador Muito zangado Ah Porra Não Nari Nari Tá sumindo Véi Ô mulherzinha Que me deu trabalho Qual é Fih De boa Tranquilo Aí Tranquilidade Total Aí Tá Tem que ser Demorou Ah mano Não vou conseguir Não vou conseguir Pegar assim Não Ô Nem que As polícias Atrás dela Também Né Véi Pô A polícia Tá só Atrás de mim Mano Ela sumiu Fih Vou ter que melhorar Esse carro Meu Se eu quiser Levar Aí Eu acho Que ela bateu Ela bateu Eu acho Que ela bateu Ah Não bateu Não Mas tá aqui Ainda Ô se ela Bateu Eu acho Que ela bateu Porque eu tô Chegando perto dela A Jordi Tá atrás De mim Eita Noise Vambora Agora eu catei Viu tia Eu vou jogar Eu sei longe Porque eu não tô Assim agora É Não conversa Fiat não Eu sou Menino Periculoso Vocês não Falou Não foi Três contra Um Minimo Que eu podia Fazer Ô zé Eu sou Sujão Demais Agora Tem que Pegar Tem que Tirar Os Polícia Da minha Cola Fugir Já Fugir Fugir Dos Gambé Fugir Dos Gambé Já Deixa eu Já marcar Aqui A casinha Cadê Meu barraco É Que Nossa Senhora Tá longe Pra um Caralho É Aqui Eita Mas eu vou Ter que Dar minha Volta Não Eu dou Eu dou Bem a Volta Eita Fudeu Olha só Eu tô Ferrado Mano O nego Vai vir Atrás De mim Igual Um Louco Vou Subir Pled Cal Subir Um Matagal Ah Nó Ainda bem Que deu O que é de circo Eu ia falar Eu consegui fugir Vamos ver o que vai dar Opa 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 Olha quem tá ali Eita Merda Quer dar no pé É o O Shao né É o Shao Que tá aí Mano Se você não assistiu O vídeo todo E os outros vídeos Não sabe O que tá Caiu de paraquedas Agora Dá uma olhada Aí depois Ele mesmo Rouba o carro dele Pô Você vai roubar O carro dele Mano Ah Ela tá Arranhando O carro Zé Olha a merda Hum Foi ele Que pegou O carro Dela Eu não gosto de esperar E eu não gosto de assistir Eita porra Olha o dinheiro aí Mas quando Tudo isso é distorção Ele já olhou em volta Parece Natal Talvez eu tenha subido A taxa Se continuar assim Vai acabar dando medo O chefe mandou Pegar pesado E é o que eu estou fazendo Ele confia em mim É claro Então vocês dois São otários O que ele tá fazendo Ele tá devendo Ele tá cobrando Pra galera correr Antes de você chegar Seu amigo Cara Isso é triste Abre o olho Duas rodas Não dão conta De quatro Eita porra Isso foi uma ameaça Doida Se eu fosse Você ia pra corrigir Dorinha O cara Mas ela Ela pegou O malote Dela também Camarino Era o nerd Eita Ele nem viu O adesivo Ele nem viu O adesivo No Eita Desenha um porco O roco tá bonito Vai para uma oficina Bom sonho Volte pra oficina Bora lá Tomara que a gente Consiga voltar Se a gente voltar A gente vai voltar No nível 14 A gente subiu Tipo 3 níveis Eita Pô Volzão Vira que não Filha da puta Vira aqui Não Vira aqui Eu tô com o multiplicador Caralho Olha o bicho vindo Como é que é filho de uma puta Virou Mano Que desespero Eu vim no mapa Ali Olha que filho da puta Tô correndo Os homens Você viu ali O cara O cara foi Fingiu que ia Não foi Estão me procurando Agora tu vai pegar Vai não Vai Agora não tem jeito Já era Já fugi Já fugi Já fugi Vai bater Vai vir batendo Puta que pariu Olha a merda Que eu me arrumei Vem Essas viaturas É do capiroto Mano Já sei Eu vou marcar Eu vou marcar Do lado de cá Vou marcar Do lado de cá Porque na hora Que eu descer Eu já vou descer Já fugindo Tá ligado O negócio é andar No zigue-zague Pra ele te perder Nossa senhora Ia bater Ia vir quente Você viu Olha velho Querendo fazer Formação Em mim Chega a ser Ridículo Agora eu vou descer Quero ver se vocês Descem igual eu Bora Agora ferrou De noite galera A gente só tem 3 Tá ligado Vou descer Vou descer Lá pro pia Irmão Vou sair fora Pro pia Não Pro local Lá Pelo menos Descerem Eles não Acompanham Pegar um lugar Pra rampar Que isso aí Fora Nossa Quase que eu fui pra vala Lá agora Quase que eu fui preso Mano Olha mano O cara me tirou Zé Ferrou Mano Deixa eu marcar um posto Aqui Zé Onde é que tem um posto Acho que eu não vou durar até o posto não Não vou durar até o posto não Perdi meu multiplicador todo Tá de sacanagem Porra Ó ódio Véio